Pela falta de sabedoria casamentos fracassaram, empresas faliram, pela falta de sabedoria muitos entregaram de mão beijada para os seus inimigos aquilo que haviam conquistado com tantas lutas. Por falta de sabedoria pais perdem seus filhos, por falta de sabedoria na criação, por falta de sabedoria nas decisões, a falta da sabedoria. Eu já vi muitos intelectuais perdidos como cegos no tiroteio, sem saber tomar uma decisão mínima, com todo o conhecimento, mas não sabiam o que fazer diante de situações pequenas. Por quê? Porque não basta conhecer, é preciso ter a sabedoria para agir. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus.